O crime chocou a pequena cidade de Teresópolis de Goiás, que tem pouco mais de 8 mil habitantes e fica na região metropolitana de Goiânia. Maria Aparecida foi coordenadora de uma escola, onde Mariana já estudou. A jovem é lembrada com muito carinho. A Mariana era uma menina muito dócil, sim, ela sempre foi muito educada com as pessoas. Câmeras de segurança registraram o crime. Mariana Almeida da Silva tinha 23 anos. Uma jovem bonita, cheia de sonhos. Ela estava trabalhando numa empresa provedora de internet quando Fernando Inácio da Silva, de 37 anos, chegou armado. Ele discutiu com a vítima e atirou várias vezes contra a jovem, que morreu no local. Na sequência, Fernando tirou a própria vida. Moradores de Teresópolis disseram que Fernando queria namorar com Mariana. Ele até estava tentando conquistar a jovem com presentes e mimos, mas ela deixava claro que não queria ter nenhum tipo de relacionamento. A motivação do crime pode ter sido um amor não correspondido. Essa hipótese não está descartada. O que a Polícia Civil apurou inicialmente é que realmente esse suspeito de 37 anos perseguia essa vítima constantemente. Ia diariamente, várias vezes na semana, no trabalho dela e tentava conquistar ela com presentes e outros tipos de mimos. O homem chegou nesta caminhonete e entrou no estabelecimento. Ele estava com dois revólveres calibre .32 carregados. A polícia não tem dúvidas de que Fernando tenha premeditado o feminicídio. Especialmente em razão do suspeito ter se dirigido ao local com duas armas de fogo. E em razão das imagens, inclusive algumas já divulgadas pela mídia, você vê que após disparar diversas vezes contra a vítima, ele ainda vai em cima da vítima e dispara mais algumas vezes com o outro revólver. A balada com a tragédia, a família de Mariana Almeida não permitiu a presença da imprensa no velório. E também não informou o local do sepultamento, que pode ser em Teresópolis ou em Anápolis. Já o corpo de Fernando Inácio foi sepultado aqui no cemitério municipal da cidade. Maria Aparecida também foi professora de Fernando Inácio. Até agora, ela está sem acreditar no que aconteceu. O Fernando, ele não demonstrava nenhum tipo de reação de violência. Ele era uma pessoa muito na dele, muito quieto, sabe? A gente querendo fazer alguma coisa, meu Deus, se entrasse alguém naquele momento, fazer alguma coisa, porque a menina estava trabalhando, estava no local de trabalho delas, né? Então, assim, chega uma pessoa e tira a sua vida, assim. É muito triste, sabe? A gente pensar bem, assim, eu não sei, meu Deus. Até agora eu estou, assim, sem entender o porquê. Todos nós, né? As cidades, todos os habitantes, os familiares, estão, assim, o porquê de um crime tão bárbaro, né? Tirar uma vida de uma menina que tinha tudo pela frente, né?